Acessível, prático e popular. Posso estar com ele quando e como eu quiser. Afinal, ele está presente em várias plataformas. Ele é conhecido no mundo inteiro. Já ajudou a localizar desaparecidos e a encontrar o melhor caminho para casa. Para estar com ele é só apertar ou clicar um simples botão. Todos os dias o rádio é a sua. É a nossa melhor companhia. 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. Uma homenagem da Amirti.